A maior e principal finalidade da pena privativa de liberdade é nada mais nada menos do que a ressocialização. Ressocializar significa reinserir o condenado ao convívio social, reeducar ou educá-lo de tal maneira que ele tenha uma nova chance de viver em sociedade respeitando as regras impostas. A nova chance de vida muitas vezes é impossibilitada, mas essa realidade em Rondônia tem mudado. Hoje nós temos aproximadamente 957 reeducantes trabalhando em órgãos públicos em todo o estado. Tem vários órgãos públicos que hoje eles trabalham, temos aí a CAERD, o DR, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, nós temos a Defensoria, então assim são algumas prefeituras tanto da capital como do interior do estado. Além da possibilidade de se especializar em uma profissão podendo ser exercida após o cumprimento total da penalidade, os participantes do projeto ainda contam com uma redução. De acordo com a Sejus, para cada três dias trabalhados é reduzido um dia de pena, além do recebimento de uma remuneração de um salário mínimo, com desconto de 25% que é destinado ao fundo penitenciário e é aplicado em projetos de ressocialização. Atualmente, homens e mulheres que estão nos regimes semiaberto e aberto trabalham em órgãos públicos, mas empresas privadas podem contar com os serviços dos ressocializandos por meio do programa de reinserção social. As mulheres monitoradas também participam do programa. Após dois anos e nove meses de reclusão, a Ressocializando desenvolve um trabalho de acolhimento às outras apenadas. Essa oportunidade, segundo ela, mudou toda a sua vida. Depois que eu comecei a trabalhar aqui, muita coisa na minha vida tem mudado, graças a Deus. Trabalho com o Núcleo de Atenção a Mulheres e Privação de Liberdade, o Núcleo no ANSP, e é ele que me apoia até hoje, que é a minha chefe, a Dona Maísa, que é a frente desse núcleo. E eu estou aqui, progredindo mais e mais na minha vida, se Deus quiser. Ela ainda conta que, enquanto estava cumprindo pena em regime fechado, tinha medo de não mais se encontrar dentro da sociedade. Ficou alguma dúvida na tua cabeça quanto quem seria você após esse processo? Sim, passou-se na minha cabeça, porque muitas pessoas hoje em dia ainda não têm um olhar diferente quando nos vê na sociedade, então a gente tem uma certa dificuldade para arrumar emprego. Mas, graças a Deus, Deus sempre trata o mundo de conta das coisas. Com 28 anos, mãe de dois filhos, o programa ainda ajuda na recuperação familiar. Eu estou dando um novo espelho aos meus filhos, né, porque é comum a gente saber, né, daquele ditado que a gente são os espelhos dos nossos filhos. Então, se a gente errou no passado, não significa que a gente vai ficar permanente no erro. É continuar. As pessoas que têm força de vontade, de mudar, que continuem com esse pensamento e procurem, porque eu acho que impossível nunca é para ninguém. Há no Estado, segundo a Sejus, 823 mulheres privadas de liberdade. Dessas, 274 estão no mercado de trabalho por meio do programa no Estado de Rondônia. E na cidade de Porto Velho, são 196 apenadas que atuam em órgãos públicos. A chefe do Núcleo de Mulheres Privadas de Liberdade, Maísa Soares, fala sobre o que significa o trabalho de reinserção. Para mim, a reinserção é o coração da Sejuiz. É o coração, é tudo de bom que a Sejuiz tem é a reinserção social, porque nós cuidamos enquanto está dentro do sistema, ali no fechado depois nós vamos cuidando para devolvê-lo para a sociedade, para ele devolver de forma produtiva tudo que o Estado gastou com ele durante esse período que ele estava encarcerado no fechado.